Chegou uma grande novidade no aplicativo OneFootball, onde agora você poderá acompanhar os principais lances em tempo real da Comebol Libertadores e Comebol Sudamericana pelo lances ao vivo. Além disto, o OneFootball lhe oferece o melhor do futebol nacional e internacional, com jogos ao vivo de vários campeonatos como a Bundesliga totalmente de graça, além de transferências estatísticas e notícias. Baixe agora o OneFootball, é de graça, link na descrição. O meia Gabriel Pires vem se tornando um dos mais importantes e melhores jogadores do Botafogo nesse início de temporada, onde o jogador está buscando a melhor forma física e ritmo de jogo, e vem encantando os torcedores com seus belos passes e jogadas. Gabriel Pires tem contrato com o Botafogo até meio do ano, mas o Alvinegro tem a opção de renovar automaticamente seu vínculo de empréstimo até dezembro, junto ao Benfica Clube dono dos direitos econômicos do jogador. O Botafogo já se movimenta para adquirir o camisa 10 em definitivo, e o valor pago pelo Alvinegro para ficar com o jogador é de 3 milhões de euros, aproximadamente 16 milhões de reais, e caso continue evoluindo com suas boas atuações muito provavelmente John Textor deverá exercer a opção de compra do jogador. As últimas informações da mídia dão conta que os dirigentes do Botafogo junto com o americano John Textor estão em busca de um lateral direito e um ponta esquerda, mas será um grande erro da parte do planejamento do Botafogo não contratar um ponta direita, que hoje no elenco é uma das posições mais carentes. Nenhum dos jogadores que atuam na ponta direita estão agradando. Opções como Lucas Piazon e Gustavo Sauer já esgotam a paciência do torcedor e não é de hoje, e o Botafogo precisa de um jogador de qualidade para este setor, pois as melhores jogadas ofensivas vêm todas do lado esquerdo com Marçal e Vitor Sá, que está em grande fase. Que os dirigentes do Botafogo e o americano John Textor não deixem para buscarem soluções em cima da hora, como já é de costume acontecer no Botafogo nos últimos anos, e esperamos que reforços como foram prometidos cheguem, pois todos os times estão se reforçando, e o Botafogo parou no tempo. O goleiro Lucas Perri deu uma entrevista ao programa Baita Amigos, apresentado pelo ex-jogador Crack Neto, onde o jornalista exaltou o Botafogo, e colocou o Alvinegro como um dos maiores clubes do futebol brasileiro. Veja um trecho das declarações do apresentador. Botafogo e Santos, para vocês que são mais jovens, foram as únicas duas equipes que fizeram que o Brasil pudesse ganhar uma Copa do Mundo. O Botafogo é muito grande. Segundo informações da página Guia Alvinegro, o nome do lateral-direito argentino Lucas Blondel, de 26 anos e que pertence ao Tigre da Argentina, foi apresentado ao Botafogo no último sábado, e o clube está analisando a contratação do jogador que é considerado um dos melhores laterais do futebol argentino na atualidade. O jogador quase acertou sua transferência para o Santos no ano passado, e o Botafogo já está ciente dos valores que o Tigre pretende conseguir com a venda em definitiva do jogador, onde o clube quer 1,5 milhões de dólares, aproximadamente 7,5 milhões de reais, e o Botafogo está analisando nesse momento. Lucas Blondel tem contrato com os argentinos até dezembro de 2025, e suas boas atuações têm chamado a atenção de muitos clubes do futebol sul-americano, e o jogador ver com bons olhos uma possibilidade de atuar no futebol brasileiro em 2023. Nos últimos dias, surgiram algumas notícias em que o zagueiro Adrielson do Botafogo teria recebido algumas propostas do futebol alemão, e uma imagem do empresário do jogador assistindo a uma partida do campeonato alemão, ligou o sinal de alerta nos torcedores do Botafogo, que inclusive já suspeitam de uma possível venda do jogador. Alguns torcedores estão desconfiados que o americano John Textor estaria negociando o zagueiro com o futebol alemão para o meio do ano, onde Adrielson possui contrato com o Botafogo até dezembro de 2025, e hoje é principal zagueiro do Alvinegro e um dos melhores defensores do futebol brasileiro. Essa possibilidade gera uma possível desconfiança, pois muitos ainda pensam no Botafogo como um clube satélite, onde pegará seus principais jogadores e venderá para outros clubes do futebol europeu, o que é uma prática considerada normal atualmente no futebol brasileiro. Segundo a página Guia Alvinegro, o atacante Luiz Henrique pode não ficar no Botafogo até o fim da temporada, e mesmo renovando seu vínculo até dezembro, o jogador pode sair no meio do ano do Botafogo, e voltar para o Olympique de Marsella, clube a qual pertence o jogador. Para que o Botafogo seja obrigado a comprar Luiz Henrique por 44 milhões de reais, o atleta terá que bater algumas metas que nesse momento é praticamente impossível do atacante conseguir, e com isso muito provavelmente deve deixar o Alvinegro muito em breve. Segundo informações do canal Estrela Solitária, o lateral esquerdo Dalbert, de 29 anos e que atualmente está na Inter de Milão, foi oferecido ao Botafogo para esta temporada, mas teria sido recusado pelo americano John Textor, onde a vontade do atleta é voltar ao futebol brasileiro. O jogador vem sendo oferecido a diversos clubes do futebol brasileiro, e na última semana chegou a ser oferecido ao São Paulo que estava analisando uma possibilidade de proposta pelo lateral, e o Botafogo que busca um reserva para o lateral esquerdo Marçal, recusou a possibilidade da chegada do jogador brasileiro. Alvo do Botafogo e de alguns clubes do futebol sul-americano, o atacante argentino Di Maria foi avisado pela Juventus que não vai renovar o seu contrato que se encerra no meio do ano, e liberou o jogador para procurar outro clube para atuar, e segundo informações vindas da Itália, o argentino quer voltar para o futebol sul-americano. E a recepção que o uruguai o Luiz Soares teve no Grêmio e sua boa base no futebol brasileiro, tem chamado a atenção de Di Maria. Além do atacante argentino, outro jogador que recentemente esteve ligado ao Botafogo também foi liberado pela Juventus para procurar outro clube, foi o caso do colombiano Juan Quadrado, que recentemente foi oferecido ao Botafogo, e será outro que deverá voltar ao futebol sul-americano nesta temporada, e só depende do americano John Textor, pois a Juventus está disposta a liberar os jogadores de imediato. Di Maria é um sonho do americano John Textor, que quer um astro do futebol mundial para ficar à frente desse projeto no Botafogo, e o nome do argentino é bem avaliado por Textor, que deve buscar novos contatos com o jogador após a notícia que a Juventus decidiu não prorrogar o seu vínculo, que se encerra no meio desta temporada. O atacante Davidson, que teve seu nome ligado ao Botafogo nas últimas semanas, postou recentemente um pedido de uma pessoa, que pedia para Botafogo contratar o atacante, que está sem clube desde que deixou o futebol chinês no início dessa temporada. O jogador tem desejo de atuar no Botafogo, pois já trabalhou com o técnico português Luiz Castro no Vitória de Guimarães, e Davidson pode tanto atuar como ponta como também pode atuar como centroavante, posições que o Botafogo está procurando no mercado de transferências. Um jornalista gaúcho recentemente chegou a divulgar um possível acerto entre o jogador e o Botafogo, no entanto até o momento não passou de especulação, que esquentou após o atacante ser flagrado assistindo a partida do Alvinegro contra o Fluminense no Maracanã, e agora após a postagem as especulações de uma possível chegada do jogador só aumentam. O Botafogo evita falar com exatidão o número de reforços que pretende contratar nesse primeiro semestre, pois o clube também pensa na janela do meio do ano, que é a preferida de John Textor, pois segundo o empresário muitas oportunidades de mercado surgirão, foi assim em 2022 com o lateral esquerdo Marçal, o meia Gabriel Pires, e o atacante Tiquinho Soares, todos vindos do futebol europeu. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece com o Botafogo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade.